6h40, o presidente Jair Bolsonaro pretende criar 216 novas escolas militares até 2023 em todo o país. Aqui em Manaus a gente visitou o CMPM-5 no Parque das Laranjeiras para mostrar como funciona o ensino nessas instituições. São aproximadamente 2.700 alunos divididos em dois turnos. Daniel está no oitavo ano, Sônia passar no vestibular de medicina e conta que a metodologia aplicada no colégio faz a diferença. O desempenho escolar aqui foi sempre bom, sempre tive uma melhora no estudo, no ensino aqui. A escola ficou em sexto lugar no ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O colégio superou a média nacional 6, estipulada pelo Ministério da Educação. Alcançando a média 7,7. Os melhores alunos ganham destaque. Álvaro José é medalhista nacional e internacional nas Olimpíadas de Química e Matemática. A gente conseguiu duas medalhas de bronze e a minha medalha de prata. Foi a melhor do Brasil, a melhor pontuação do Brasil e eu consegui trazer para casa. A pequena Eduarda, de 10 anos, também representou muito bem o Amazonas nas Olimpíadas Nacional de Astronomia e trouxe a medalha de bronze. Eu agradeço também muito a escola por isso. A tenente-coronel Jade Nabarros é a primeira mulher a dirigir um colégio militar no Brasil. Para ela, isso é um exemplo de reconhecimento. Há a participação da família, que a equipe está engajada, corpo pedagógico, os pais, então eu vejo que tudo isso é fruto. O governo federal anunciou na semana passada o aumento do número de escolas estaduais que vão migrar para o modelo militar. Serão 216 escolas até 2023. Eu acho que ele dá um ensinamento melhor. A educação, a disciplina, então eu acho muito bom. O processo seletivo para estudar nos colégios militares é anual e as inscrições são feitas pelo site da Seduc, sempre no mês de janeiro. Olha, a Assembleia Legislativa aqui do Estado realiza na próxima semana uma audiência pública para discutir as recentes denúncias de assédio moral e sexual, também agressões físicas dentro das escolas militares da polícia militar aqui do Amazonas. Sobre esse assunto eu converso agora com o deputado Fausto Júnior, que está ao vivo aqui com a gente. Deputado, muito bom dia, muito obrigada pela sua presença para tratar de um assunto tão importante, não é? Bom dia, Mariana. Quero aqui cumprimentar a todos e dizer que realmente é um assunto muito preocupante, tendo em vista que os colégios da polícia militar são um modelo de educação de sucesso, um modelo que todo mundo elogia, todo mundo quer que seus filhos estudem lá, mas infelizmente nós recebemos mais de 80 mães no meu gabinete apresentando denúncias de assédio moral, inclusive assédio sexual dentro dessas escolas. E nós, para averiguarmos a verdade, que o nosso compromisso é com a verdade, nós faremos no próximo dia 27 uma audiência pública na Assembleia Legislativa para que a gente consiga, estando presentes todos os desenvolvidos nesse processo, representantes da SEDUC, representantes do comando da polícia militar, entre outros, que a gente consiga destrinchar os fatos e encontrar a verdade. Deputado, essas denúncias envolvem gestores, envolvem professores, quem que essas pessoas denunciam? Obviamente que nós não podemos falar o nome porque isso tem que ser investigado, né? Mas quem são os envolvidos nessas denúncias de assédio principalmente? Uma das denúncias mais fortes de assédio moral foi a que aconteceu com um professor, em que teve um diretor de uma das escolas da Polícia Militar que apontou uma arma na frente de alunos, na frente de funcionários, para esse professor. Isso não pode acontecer. Eu vou propor um projeto de lei, inclusive, para proibir o uso de armas de fogo por parte dos policiais dentro das escolas. Eu acredito que nós não podemos confundir, Mariana, hierarquia e disciplina com assédio. São coisas diferentes. Eu sou um ferrenho defensor da disciplina, da hierarquia. Eu acredito que qualquer instituição de ensino só funciona quando há disciplina. Mas a gente não pode colocar a vida dessas crianças em risco nas mãos de pessoas irresponsáveis. Então, meu projeto nesse sentido é para garantir principalmente a segurança e impedir que a arma de fogo não seja utilizada pela segurança pública das pessoas, mas como um instrumento de assédio. Disciplina e respeito, né, deputado? Com certeza. Vamos mostrar, inclusive, agora um vídeo aí que mostra o pai de um aluno. Bota para mim aí esse vídeo, Gisele. O pai do aluno aí está de camisa quadriculada e vermelho aí, batendo em um professor da escola estadual do Milton Correia, que fica lá na zona norte de Manaus. Isso aconteceu depois de um desentendimento entre eles. O professor, que aparece nas imagens, é conhecido como Ivan Viana. O sindicato dos professores e também de pedagogos aqui de Manaus divulgou uma nota repudiando a agressão covarde ao professor Ivan e exige que medidas sejam tomadas contra o pai desse aluno. Em nota, a SEDUC, a Secretaria de Educação do Estado, informou que orientou aí o professor a registrar o fato em boletim de ocorrência na polícia e que cabe agora dar total suporte à investigação policial. Esse, deputado, foi um dos casos do que a gente já havia mostrado aqui no Seis Horas Notícias, muitos casos de falta de respeito, né, com o professor, de agressão, problemas se resolvem com diálogo. Então, não tem necessidade de partir para a agressão. Ninguém tem o direito de agredir ninguém, não é verdade? Com certeza. E aí eu destaco a atuação das associações de pais e mestres que vêm acompanhando esses pais, que vêm, inclusive, auxiliando essas escolas nas suas administrações. E eu venho aqui como defensor também de todos esses pais, representados por essas associações, que realmente têm feito um papel de intermediador desse diálogo. Deputado, essas denúncias que o senhor falava agora há pouco sobre a questão das escolas militares, um ensino de qualidade, como o senhor mesmo ressaltou, isso não pode manchar a imagem da instituição, não é verdade? Como é que a Assembleia Legislativa, como é que o senhor, encabeçando isso aí, deve atuar para acabar de vez com esse problema nessas instituições que têm o ensino de qualidade, são tão disputadas as vagas aí, todos os pais querem botar aí os filhos nas escolas militares e, infelizmente, a gente se depara com uma situação tão triste como essa, né? Infelizmente, nós precisamos tomar medidas para regulamentar a segurança das associações para que elas consigam continuar atuando como defensores desses pais e mestres e também afastar todos aqueles que estejam envolvidos nessas agressões. Nós sabemos que o modelo do Colégio da Polícia Militar é um modelo de sucesso. O que está errado são pessoas que cometeram atitudes erradas, então essas pessoas precisam ser afastadas. Deputado, desde já eu quero agradecer a sua presença aqui no Seis Horas Notícias. Faça o convite à sociedade para que participe dessa audiência pública já na semana que vem, não é? Eu agradeço aqui o convite e quero aqui fazer um convite a todos os pais, todas as mães que tenham tempo no próximo dia 27, sexta-feira, no plenário da Assembleia Legislativa, nós estaremos realizando essa audiência pública que vai discutir todos os pontos dos colégios da Polícia Militar. Nós estaremos ali à disposição, meu gabinete está sempre de portas abertas para toda e qualquer denúncia, não somente do Colégio da Polícia Militar, mas tudo que for em que eu, como deputado estadual, puder ajudar, eu estou à disposição. Muito obrigado a todos. Obrigada, deputado. São 6 horas e 48 minutos. Eu vou com imagens ao vivo no trânsito no centro da cidade. Pessoal que passa ali pelo centro ainda, muito tranquilo, nesse momento são 6h48, a gente volta já já. Avenida Epaminondas, no centro de Manaus. Avenida Epaminondas, no centro da cidade. E se esqueça de receber um fim.